Olha o que nós estamos fazendo Olha o tamanho do morro que nós estamos aqui Agora de noite você não vê quase nada Fala galera, antes de começar o vídeo rapidinho Convido a todos vocês para o Costella Cross Que vai rolar aqui na minha cidade Vou deixar o link na descrição com todos os detalhes Bora! Nossa mano, agora sim nós vamos andar no escuro Espero que a câmera pegue alguma coisa Porque já está ruim de ver Imagina a imagem do vídeo então Vamos lá Vamos lá Opa! 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 Erroia! Nossa, vamos lá! Olha o tamanho do burro que nós estamos aqui, velho! Olha lá! Não sei se vai aparecer aí na imagem que está escuro Rapaz do céu, que lugar da hora! Olha só! Olha só! É bonita a vista! É, mano! Você vendo os obstáculos já não é fácil! Agora de noite você não vê quase nada! É fechar o olho e que Deus que olhe! Tchau, tchau! 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 Tá aqui! Olha, vai descer uma pimboca aqui, mano, no escuro Olha só, tem um pau ali na frente Você é louco, não enxerga nada Mano, olha o tamanho do morro Subindo de noite ainda Olha lá, nossa, perdeu o embalo aqui, enxerga nada É, mano, parece que tem um morrinho de desafio ali agora Opa Olha aí Olha aí Olha aí É isso ai mano, vamos continuar aqui Ai ai Durk é esse ai o problema, a moto morreu, acabou o farol Tem que dar uma seguradinha acelerada aqui na descida Pra ela não morrer, senão fica no escuro Nossa, olha só Eu já percebi uma manha aqui mano, olha Vai bem perto da moto da frente Ai o farol dele clareia, você já aproveita também Ó, se você deixar ir muito longe Já dá uma enroscada Não tá tendo acordo A moto vai pra todo lado, vai pro outro Não dá pra controlar Porque você quase Quase não vê nada Você não sabe o que tem na frente Se precisa acelerar, se precisa frear É na sorte Ó Agora nós temos um trecho aqui Que tá andando um pouquinho mais rápido Tá dando pra Enroscar E roscar no cipó Assim ó Sim Aí mano, sabadão de noite Olha o que nós estamos fazendo No meio do mato Andando de moto É isso aí, esse é o nosso esporte Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh